Thomas Shelby é um famoso personagem da série Peaky Blinders, homem de poucas palavras, mas suas frases são cheias de significado. Neste vídeo, vamos explorar 12 frases secretas que revelam muito sobre sua personalidade e motivações. Então já se inscreva no canal e deixe seu like se gostar do vídeo para nos ajudar. Agora fique com as frases de Thomas Shelby. Você pode mudar o que faz, mas não pode mudar o que quer. O uísque é uma boa forma para confirmar algo. Diz a você quem é real e quem não é. Você não negocia quando está em desvantagem. Mentiras se espalham mais rápido que a verdade. Quando o destino deixa algo valioso em seu colo, você não joga simplesmente no lixo. Inteligência é uma coisa muito valiosa, não é, meu amigo? E geralmente chega tarde demais. Aqueles de vocês que são os últimos logo serão os primeiros. E aqueles de vocês que são oprimidos se levantarão. A convicção traz emoção à inimiga da oratória. Quando o planejamento é bom, não precisa se apressar. Bom gosto é para pessoas que não podem pagar por safiras. Eu sou apenas um excelente exemplo do que um homem trabalhador pode conquistar. Não preciso de uma faca para parar de andar contando os segredos que me foram confiados. É uma questão de honra. Se você gostou das frases de Thomas Shelby, escreva curte nos comentários. Não esqueça de deixar seu like para nos ajudar e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho